Fala galera do canal ILL da Mansão, o canal oficial da Mansão pra gravar coisa sem edição, um videozinho mais simples Mansão Maromba, tá engatinhando, tá a locomotiva voltando, somos uma casa de conteúdo, a única que tem uma academia a única casa de conteúdo que tem academia, a única casa que tem 6 anos, a única casa de conteúdo que não paga aluguel então tô vendo muita movimentação, casa pra lá, casa pra cá, influenciador, CT, galera, todos os CTs que existem aí de musculação todos são alugados, o nosso não, sede própria, dentro da casa, é uma casa minha, é mais uma casa do que qualquer outra coisa tranquilo? MC IG, somos fã do IG, IG é um dos melhores amigos do MC Kevin, Kevin era o nosso melhor amigo aqui dentro da casa vivemos uma parada surreal com ele aqui, musculação, treino, dieta, e eu vi que o que, o IG postou algo ontem mano, tô precisando de uma, de uma, de uma bicicleta, tô mandando pra ele, uma bicicleta, uns pré-treinos, umas coqueteleiras não consigo lá levar que eu tô treinando, o IG, tô treinando, mas aí tá indo pra tu, hein, é nóis, vambora, tamo junto, é nóis Boa rapaziada, é o seguinte, chegamos aqui na casa do IG, eu e meu casca bora rapaziada, fazemos uma entreguinha, né, como de costume entreguinha pro homem, pro IG então, será que vai cadê? será que vai, gente, peraí que eu tranquei eu fiquei pensando, será que vai colocar o carro lá pra levar direto no elevador, ou vai lá aqui? vou mostrar pra vocês aqui, ó, a bicicleta faltando de de dose, garrafa aqui botei aqui dentro da caixa agora, esperar os caras receber nós aí pra nós entrarem e entregar tem um monte ali em cima o Toburo mandou também ou não? alô, Toburo ó, já tem uns que precisam dá pra abrir a lojinha aqui, hein você não viu o que é que ele mandou aí, fi, mandou um bocado de coisa o que é que tem aqui? coqueteleira, pré-treino, whey, tem muito aí, fi camisa também deixa um portão, hein pré-treino do Toburo eu não consigo nem tomar, sabia, meu casão? forte nossa, que coração aceleradaço e esse bate, né? bate de verdade o Whey também tem bastante dose, eu botei de ser pô, deixou forte agora, eu tava sem, eu tava sem, eu tava sem, até é, é, então, é melhor, né? tô levando a mala, essas coisas é bacana esses aqui vocês deixam pra fazer esses bagulho mais fácil, né? botei duas camisas pra tu aí também, GG deixa eu ver, só botei isso, você vê tá focado mesmo, pai, no shape? oi? tá focado mesmo? porra tá ficando macho, né? tava treinando? tá, acabei de treinando treinando mais de levinho peguei a GG, pai, maior que tensa, isso vai caber será que cabe? o homem já tá no acho que dá pra treinar, hein? ó e aí vai colar na moção quanto? pode meter um treino lá com nós fazer um projetinho é um relácio ele não vai precisar em uma a parte aqui posterior, glúte glúte não, glúte vai deixar que eu tô gura ele não treina a perna, sabia? é comecei a treinar a perna agora, mano dá uma estruturada, tá começando a ficar fina a minha batata tipo, vai perdendo peso também, vai vai secando, né? vai secando, né? minha batata ficou muito ó lá rapaz, fazer um card com essa vista aqui é massa, hein? ó lá agora é só deixar a bicicleta me levar, né? já tá focada mesmo tem show hoje ou não? tem show só final de semana final de semana de carnaval aonde? final de semana eu faço bloco do Fafá faço é... São Paulo faço mais São Paulo aí terminou o Carnaval eu tô indo pra Europa ficou acho que sete dias lá uma tornezinha lá? caralho aí é midi, hein? já tá metendo um nevãozão aí sim isso rapaziada tamo junto aí depois o Vig vai colar lá na mansão vai mesmo? quero ver meter o treinozão tá treinando box também? tá, tá treinando box lá tá indo lá dia sem dia não tá indo lá com tá tendo um lutador agora de box toda segunda, quarta e sexta se você quiser lá também meter um treinozão de box aí o cara faz tudo faz Muay Thai faz box faz judô aí vai ter lá agora fixo lá o cara lá pra treinar os artistas lá fechou, valeu fazer uns cardizinhos chega lá então, hein? certo? é nóis tamo junto, hein? é nóis tamo junto tá ligado é nóis tá aí galera pirar gelo aí nosso patrocínio isso aqui é pra fazer minhas minhas banheiras de emersão prende com uma torre vambora tá aí assim instalado tamo aí pô pouco a pouco tá tá dando forma ali ó nossa loucura já vem aqui ó fechamento também vamos embora acho que tem que ficar aqui né papo que é isso também e é nóis centídeos ou esse bicho? acho que não é esse bicho mas tá aqui mais difícil geladeira, gelo gelo não vai comprar fazer minhas imensões da vida comprou já a banheira? comprado só enxergar na banheira minha janela deu um grau, hein? tá mais bonita, hein? eu acho que aqui ele vai botar a sua filma, né? dá você que pode, né? eu quero com o salão se não pegar essa filma aqui vai dar uma rapista vou puxar ela vou puxar ela dá um garfo já vai fazer um ar de vai fechar tudo? é, vai fechar tudo não colocou não, não coloca e Marcos, consegue colocar a mesma fechadura aqui? consegue deixa não, faz a luzinha um pequeno pra deixar tudo subindo vamos embora vou pedir um açaí então longe ele gosta cadê o outro meu? tá lá? tá tá guardado não tem mais uma malinha dessa pra se comprar não, tem aqui é que eu vou ajustei o tamanho dá quatro segundos isso não dá pra pôr os colados então, mas aí você põe o começo aí que eu gênero assim e vim por aí sim os energéticos você acha que não pra mim é junto? mas eu acho que o que mais faz tem que colocar aqui em cima tá, que é o energéticos o whisky vamos deixar o whisky eu pego o whisky ali dá pra subir um pouco, será? dá pra subir mais um o whisky ali é gin com o input deixa aí rapaziada então é isso mano pouco a pouco a gente tá fazendo tá construindo 3h40 da tarde algumas coisas pra fazer hoje vamos embora vamos embora